Um idoso de 74 anos, ele morreu depois da batida entre um caminhão e um carro de passeio. O acidente foi registrado na BR-381, saída de Santana do Paraíso para governador Valadares. A Gisele Ferreira vai contar pra gente sobre a dinâmica desse caso aí, Gisele. Infelizmente, é um acidente fatal, né Gisele? Nico, este acidente envolveu um caminhão e um carro no trecho da BR-381, na saída de Santana do Paraíso para governador Valadares, a localidade conhecida por muitos aqui como Rocinha. O motorista do carro, João Rodrigues dos Santos, de 74 anos, ficou preso às ferragens, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do caminhão foi encontrado ali, já pelo corpo de bombeiros, fora do veículo, fora da cabine do veículo e ele dispensou atendimento médico, não tinha ferimentos também, por isso que ele acabou dispensando atendimento ali. Agora, as causas e a dinâmica deste acidente ainda serão apuradas. Nico? Obrigado, Gisele.